Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é o que você precisa saber dessa situação que você está passando para que você possa resolver. O que você precisa saber sobre essa situação? Você vai mentalizar o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida e vamos juntos achar um direcionamento. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, todos vocês que participam do canal, que compartilham os vídeos, que deixem aí a sua mensagem, é muito gratificante para a gente. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está sempre na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, relato de muitas pessoas que conseguiram os objetivos aí através do auxílio do canal, tá pessoal? Bom, a energia da mesa hoje é da manhã santa, então você que ama, você que gosta da manhã santa, coloque nos comentários três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida, seja positivo e pratique a gratidão, que eu garanto para você que qualquer tipo de problema que você tiver, ele vai amenizar e até mesmo vai ser solucionado se você praticar a lei da atração e a lei da positividade, tá pessoal? Não esqueça do que está sendo falado, energia da mesa, da manhã santa, eu sou o cigano Igor. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal dourado, opção 3 é o cristal roxo. O que você precisa saber sobre essa situação e como resolver? Fez a sua escolha? Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo, Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido. Para você que escolheu o cristal da cor azul, vamos ver aqui o que a manhã santa traz para você nessa energia maravilhosa desse dia de hoje. Espero que você consiga todos os seus objetivos. O que você precisa fazer nessa situação e como resolver? Para você que escolheu aqui o cristal da cor azul, a manhã santa manda te dizer o seguinte, saiu a carta 6 de ouros. O que significa a carta 6 de ouros? A manhã santa fala para você, vai falar, está falando na área do amor primeiro, tá pessoal? A manhã santa fala para você não, não aceitar um relacionamento desigual. A manhã santa fala para você não me dingar amor. Você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que entender que você é a pessoa mais importante da sua vida, tá? Ninguém merece 100% da sua atenção. E a manhã santa fala para você não se humilhar, não me dingar amor. Se valorize ainda mais. Se você fizer isso, a manhã santa fala que você vai viver momentos de relacionamento, tá? Com muita atração física e com muita química. E você vai ficar mais interessante, tá? Para a pessoa que você gosta. Então a manhã santa fala para você mudar a forma que você está agindo. Se valorize mais que você vai ter mais reconhecimento. Quatro de copas. Fala o seguinte, Você é uma pessoa que conforme as coisas não dão certo, você desanima muito rápido, você permite que isso te atinja de uma forma que tudo desanda. Então a manhã santa fala para você ter cabeça, se valorize que você vai estabelecer aí uma energia que vai trazer mudanças na sua vida. E com isso traz também novas oportunidades. Então a manhã santa fala o seguinte, à medida que você se valorize, à medida que você se valoriza, você atrai energia da prosperidade. você atrai energia da resolução dos problemas. E o que a manhã santa fala? À medida que você se valoriza, você fica mais atrativo ou mais atrativa para qualquer situação. Entendeu? Então aqui, um dos seus problemas é você não se colocar em primeiro lugar. A manhã santa fala o seguinte, não tenha dúvidas do que você quer. Não se coloque assim com um obstáculo. Como assim, Igor? Vamos lá. Tem gente aqui que a pessoa não procura, ou a pessoa se afastou, ou a pessoa se isola, no caso a pessoa que você gosta. Aí você fica achando que a culpa é sua, você se pune sem saber o porquê que a pessoa não está te dando bola. E a manhã santa fala para você parar com isso. Se coloque em primeiro lugar, equilibre a sua energia que vem novidades, vem satisfação. Para quem está separado ou afastado de quem gosta. Se você equilibrar a sua energia, você vai ter novas oportunidades. O que é novas oportunidades? Outras pessoas te olhando, te valorizando, te querendo. Isso acontecendo rapidinho, a pessoa que você quer se mexe. Sabe por quê? Você tira aquela energia de ansiedade daquela pessoa, e aí acontece o que você tanto quer. É um fato isso, isso já foi comprovado que é real, gente. Entendeu? E a manhã santa fala o seguinte, a melhor maneira de resolver a sua situação é você se colocando em primeiro lugar. É difícil? Sim. Não estou falando que é fácil. Só que as cartas falam que é o que você tem que fazer para você equilibrar a sua vida. Três de copas. Três de copas fala que você vai viver um grande amor ainda. Você só não está vivendo esse amor ainda. Claro, para quem não está vivendo, o que eu estou falando, né? Porque você coloca dúvidas nisso. Entendeu? E a dúvida afasta o que você quer de você sempre. Porque quem vibra a dúvida, vibra a insegurança. E a insegurança afasta qualquer coisa, tá? Bom, aqui é falado que você vai viver, sim, um ciclo amoroso na sua vida da forma que você deseja, tá? Até mesmo vai aparecer alguém casado ou alguém que tem alguém ou alguém que está se afastando de alguém nos seus caminhos aí. Toma cuidado também. Mas, enfim, tem mais de uma opção para você. Desde que você mude a forma que você está conduzindo a sua vida, tá? Se valorize. É o que sai muito forte aqui. Quatro de paus. Quatro de paus. Fala de estabilidade, momentos felizes, felicidade, amizade virando amor, amizade virando relacionamento, amigos que vão ter algum tipo de envolvimento. Vem a oportunidade para você conduzir a sua vida de uma forma diferente. Só depende de você dar o primeiro passo. Nove de ouros. Nove de ouros fala para você que você, você deveria estar hoje de uma forma muito melhor, de bem com você mesmo. Só não está porque eu falei já, não vou ficar repetindo aqui, o problema é sua mente, tá? Mas sim, a espiritualidade através da manhã, a manhã fala que vem momentos melhores para você, vem momentos favoráveis, parece que você vai me ouvir e você vai ficar no caminho certo. Você vai ouvir o cigano e com isso você vai conduzir a sua vida de uma forma melhor, sem dúvidas. Fazendo isso, na carta três de ouros fala que você vai ter sucesso, estabilidade, superação e transformação. aí chega a mudança na sua vida, chega tudo aquilo que você quer. Por quê? Porque você eliminou as dúvidas, perdeu o medo e com isso as coisas acontecem. Quatro de ouros. Quatro de ouros fala que você tem muito apego a uma pessoa e esse apego também vibra uma energia de você não se valorizar. você tem tanto apego por essa pessoa que você faz qualquer coisa para ter ou para estar perto dessa pessoa. E com isso você enche demais o ego da pessoa e a pessoa não te valoriza. Na área financeira, o pessoal perde bastante, vamos falar aqui. Na sua área financeira saiu o seis de ouros também. O seis de ouros fala o quê? O seis de ouros fala que você vai ter sucesso material, você vai ter uma melhora financeira nos próximos dias e isso vai te equilibrar. Você só não teve ainda porque a área do amor te atrapalha muito, tá? Na área financeira. Porque o seu foco fica só em um lugar. Você bota a sua energia muito na área do amor e com isso desanda tudo. Mas aqui fala que vem estabilidade financeira para você depois de muito esforço, tá? Vem essa estabilidade, vem uma oportunidade boa. Se você não está trabalhando, vem uma oportunidade de trabalho. Para quem passou em concurso, vem a oportunidade de você ser chamado ou chamada. A verdade é que vem uma movimentação favorável. Para quem tem loja, para quem tem algum tipo de estabelecimento, vem melhoras aí, tá? Três de copas, falam que você vai ter sucesso, vai ter prosperidade. Vem aí um crescimento muito forte na sua vida financeira, na sua vida material. E você vai realizar algum tipo de plano financeiro que você está querendo, algum tipo de concretização que vai te trazer felicidade na área financeira, tá? Então a espiritualidade te abraça, a mãe e a santa te abraça, dizendo para você que na área amorosa, para você resolver a sua questão, você tem que se valorizar. Entenderam? Na área financeira, acalma o seu coração que vem movimentação favorável, trazendo a estabilidade que você tanto deseja, tá? E aqui eu não estou falando para te agradar, não. São as cartas que estão dizendo isso e eu, como sou um bom ouvinte, eu sou obediente, eu sou um bom mensageiro, estou trazendo a mensagem aqui dos guias, inclusive da mãe e a santa, para você nesse momento, tá bom? Em gratidão, você pode aí compartilhar esse vídeo, deixar seu like ou ativar o sininho. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar peça a mãe e a santa tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, peça com fé que a mãe e a santa te dá. Isso eu te garanto, tá, gente? E para realiar, e a mãe e a santa, quando ela dá alguma coisa, ela traz com muita rapidez, tá? Para você que choreu o cristão azul, sua vida vai ter uma grande movimentação. Só depende de você seguir o conselho do cigano. Pessoal, para você, que achou que não combinou com a sua realidade, você pode escolher qualquer uma das outras duas opções, tá? Ou você pode também participar da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ou até mesmo ligação de vídeo, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, vários relatos de clientes que conseguiram seus objetivos aí. Para você que escolheu o cristal dourado, o que você precisa saber nesse momento da sua situação e como resolver? Vamos descobrir juntinhos aqui? Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar, para você ativar a energia da espiritualidade nos seus caminhos. Energia da mesa da manhã sã. Bom, para você que escolheu aqui, gente, vamos lá. O que você precisa saber da sua situação e como resolver? A manhã sã traz para você essa energia maravilhosa, ó. As de ouro. A manhã sã fala que você não precisa fazer nada, basta agora você esperar um pouquinho, porque você vai ter início de relacionamento ou uma reconciliação aqui, ó. e não é demorado, tá? O ar de ouro fala de novas oportunidades chegando para você, de desejos que você vai realizar também. Por que desejo realizado? Seja lá qual for o seu desejo, a manhã sã está falando que vai realizar. Com amor antigo ou amor novo, não importa. Vem aí uma solidez, vem aí uma estabilidade, vem aí um relacionamento sério, vem aí um relacionamento sólido, tá? Falei solidez, desculpa aí. Um relacionamento sólido vem estabilidade. Entenda que vem movimentação. Sua vida amorosa estava muito parada, estava tudo assim monótono, né? Ou estava no processo de repetição, e volta, e volta, agora não, agora chega para ser concretizado, agora chega para ter aí um relacionamento positivo, um relacionamento sério. Seja morar junto, namorar, casar, noivar, cada caso é um caso porque são várias energias, tá? Mas sim, e para você que está solteiro ou solteira, está muito positivo para você conhecer alguém, tá? Vem aí uma grande possibilidade de você conhecer alguém novo que vai mexer muito com a sua cabeça. momentos muito fortes para você aí na área amorosa com estabilidade. Muitos de vocês vão conhecer alguém mais jovem, tá? Na idade ou no pensamento. É uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, e uma pessoa que vai trazer aí estabilidade para você também na área material, tá? Eu vejo aqui a sua vida, essa pessoa chegando, uma pessoa entendendo que você pode ser o amor da vida dele ou da vida dela. Para quem quer reconciliação, essa pessoa pensa sim te procurar, está com mais compreensão das coisas, e sim, essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem. Independente da situação, se você está com a pessoa ou não, essa pessoa vai se declarar para você nos próximos dias. A carta 2 de ouros fala que essa pessoa vai se declarar e vai criar possibilidade de vocês seguirem o caminho de vocês de forma diferente para quem já teve relacionamento, tá? Ou para quem vai ter um relacionamento pela primeira vez, essa pessoa está encantada com você e pretende sim arriscar, tá? E vejo algo seguro para você, não é aquela pessoa que vai arriscar porque não sabe o que quer, não. vai arriscar sim, tá? E essa pessoa acredita muito que vai dar certo. Para você que quer essa reconciliação com alguém do passado, posso garantir para você o seguinte, esse ser humano do passado está sentindo a sua falta de uma forma que você nem imagina. e essa pessoa eu vejo eu vejo essa pessoa aqui entrando em contato nos próximos dias, tá? Querendo aí te surpreender, querendo te surpreender, querendo uma segunda chance para demonstrar para você que ele ou ela decidiu te valorizar de uma forma diferente, tá? E essa pessoa está pensando muito em você, vai buscar algum tipo de ajuda para poder ter uma aproximação com você. Essa pessoa recorda muito dos momentos que vocês tiveram, tá? E sim, a verdade, essa movimentação não demora como eu já falei, tá? Essa pessoa vai querer fazer as coisas diferentes para poder ter uma grande virada com você, para poder tentar demonstrar para você que está arrependido ou arrependido de alguma situação. Para você que está junto com essa pessoa, se a pessoa deseja se valorizar mais, se a pessoa está arrependida ou arrependida de ter feito alguma coisa com você, e veja o seu relacionamento para você que está junto com esse ser humano entrando numa fase de equilíbrio melhor, tá? Eu vejo o seu parceiro ou sua parceira te valorizando ainda mais. E na área, gente, preste atenção, eu vou falar para você, na área financeira, você vai passar por um período de inícios, de oportunidade. O Ais de Ouros fala na área financeira que vem oportunidade de um novo trabalho ou de você trocar de trabalho ou de você arrumar um trabalho, tá? Algum desejo que você tem na área financeira você vai realizar aí. Aqui fala que você está com o poder da manifestação positiva. Adoro, adoro ouvir isso, gente. Por quê? Você é meu amigo, você é minha amiga, você está com fé e você, hoje, você sabe que você é capaz de tudo. Então, você está manifestando a prosperidade na sua vida, na área financeira também. Vem aí um emprego que vai te trazer dignidade para você trabalhar, para você ganhar o seu sustento e muitos aí vão ter uma grande surpresa, tá? Por quê? Aqui sai uma energia de uma movimentação positiva para você equilibrar a sua vida. Vem um momento aí de equilíbrio financeiro para você. E aqui fala para você que tem algum desejo de abrir loja, de fazer alguma coisa assim, uma parceria, o momento é esse, tá? Aqui fala equilíbrio financeiro chegando para você e estabilidade financeira, grandes novidades chegando, tá? Só pede para você não ficar falando. Faz as suas coisas quietinho, só conta depois do resultado. Dois de ouro falando para você. Equilíbrio, oportunidade, parceria está chegando para você, mudanças. Vem aí um momento de você colher o que você vem plantando, vem um momento de você dar a grande virada na sua vida. Chegou o seu momento, tá? Aqui fala que você, a espiritualidade está te abraçando para trazer para você o equilíbrio. Chega de sofrimento no amor financeiro, entendeu? Aqui está muito, muito bom para novas oportunidades. E no modo em geral, as pessoas que escolherem esse montinho vão ter uma segunda chance para alguma situação aí, tá? Aí você adapta a sua situação cada caso é um caso. Mas pessoas que escolherem esse montinho vão ter uma oportunidade e uma segunda chance, tá? E quem não quer uma segunda chance, né, pessoal? Então, o momento é esse. A espiritualidade está te abraçando, dizendo para você, para você acalmar o seu coração, tá? Vem aí momentos de estabilidade. Epa, reoia! Bom, coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida, coloque o seu nome com fé, peça com fé à espiritualidade aquilo que você deseja e a espiritualidade vai te dar, gente. Bote a lei da atração na sua vida, bote a lei da gratidão, tá? E você vai ver que a sua vida vai mudar. Não aceite a pobreza, não aceite a fome, não aceite situações que deixem você desconfortável, desconfortável. Olhe para o céu, seja noite, seja dia, converse com a espiritualidade. eu não aceito tal situação, quero mudanças e você vai ter a mudança. Pratique a sua força, o seu mentor espiritual quer te ajudar, mas para isso você tem que manifestar essa energia. Eu sou o Cigano Igor, deixa eu beber um cafézinho aqui. Pessoal, vamos lá. Eu sou o Cigano Igor, vamos compartilhar esse vídeo aí para chegar a mais gente, tá? O que você que escolheu o cristal rosto precisa saber nesse momento e como resolver, como resolver a sua situação nesse momento. A espiritualidade quer falar com você. Participe também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá, pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar um beijo para minha amiga bruxa, para minha amiga bruna, para todo mundo do YouTube aí que pratica aí o trabalho da cartomancia ajudando os demais, tá? Todo mundo merece ajuda. Bom, você do cristal roxo, vamos fazer a leitura para você nesse exato momento. Bom, começamos com oito de copas. o que o oito de copas quer te dizer aqui, para você que escolheu essa opção. Oito de copas fala, o oito de copas fala o seguinte, você que estava com uma pessoa, estava em um relacionamento, seu relacionamento terminou, não foi por falta de amor, tá, gente? ele terminou, a pessoa gosta de você ainda, a pessoa se afastou de você sentindo o amor, tá, e só que o que fala aqui é que alguém mexeu com a cabeça da pessoa que se afastou de você, ou essa pessoa agiu sem pensar, tá, mas aqui fala que vem um novo ciclo aí de movimentação que vai trazer essa pessoa para você novamente se você quiser, acaba a casa é um caso, eu falo isso, aí tem gente que vai lá no comentário, ah, mas eu não quero, mas ninguém tá falando que é pra você, a tiragem é pra muita gente, faz uma tiragem com a sua energia, mas aqui fala, haverá uma renovação pra você que quer que a pessoa volte, aquela pessoa que não sai do seu coração, tá, por quê? Porque vocês estão aí uma vida do outro para se completar, então vem felicidade pra você com o relacionamento da pessoa que você estava tentando e se afastou, não necessariamente a pessoa que você foi casado ou morou junto, pode ser a pessoa que você estava conhecendo, quando fala em reconciliação, gente, pode ser reconciliação de amizade, você que estava começando a sair com alguém, reconciliação é a palavra, tá, e essa pessoa você vai formar uma família com ela ou vai voltar a ter a família com ela, cada casa é um caso, longe de você essa pessoa está levando a vida de forma errada, vai voltar arrependido, se estiver com alguém vai terminar pra voltar pra você, esse ser humano está muito ruim, então, a melhor maneira de você resolver essa situação é aguardar um pouquinho que o que é seu vem na sua mão, a espiritualidade está dizendo aqui que sempre traz pra você o que você merece, então, não entre em desespero, tá, aqui fala que se é seu vai vir na sua mão, ninguém te tira o que é seu, tá, nove de paus, nove de paus está dizendo aqui hoje pra você o seguinte, nessa leitura, tá, acredite nos seus sentimentos, acredite na possibilidade, faça o que você quiser pra sua vida, sem pensar no que vão dizer, no que vão falar, entendeu? Chegou o momento na sua vida que você tem que acreditar no que você quer, fazendo isso, você vai atrair o que você deseja, a espiritualidade manda dizer que você está no caminho certo, a mãe ação fala que você está no caminho certo pra alcançar o que você tanto deseja, muitos de vocês tem apego a uma situação ou a uma pessoa, tá, a mãe ação só fala pra você tomar cuidado com isso, às vezes tem gente aqui que quer alguém mas quer por apego, não é por amor, não é por desejo, você tem que saber o que você está sentindo, olha essa situação de vários pontos de vista diferentes pra você poder dar um passo, entendeu? se você depois que fizer isso continuar sentindo amor, continuar desejando a pessoa, a mãe ação fala pra você que a espiritualidade vai te dar esse amor que você tanto quer, você só tem que curar algum tipo de trauma, algum tipo de problema que vocês tiveram, tem gente aqui que quer um amor ou quer a pessoa que estava conhecendo, mas está com uma água no coração, ah, mas fulano fez isso, ah, mas fez isso, se você quer a pessoa zera tudo pra poder dar certo, senão não vai dar certo a situação, se você conseguir fazer isso, você vai viver um relacionamento amoroso, com clareza, com felicidade, com honestidade, com tesão, com desejo, com triunfo, entenda, se eu quero a pessoa que por aventura me traiu, ficou com alguém, não que eu aceite isso, gente, mas se você quer a pessoa que errou com você, se afastou, independente se foi casado, estava conhecendo ou não, preste atenção, você tem que perdoar, tirar todo o trauma que fez essa pessoa se afastar, passado, ficar remoendo problemas do passado não vai nunca trazer solução nenhuma, ou eu perdoo, ou eu não perdoo, simples assim, tem gente aqui que perdoa, volta com a pessoa, aí depois fica, mas naquele dia você que errou, cococota, aí fica nesse negócio, cara, aí desanda tudo, entendeu? Perdoa, perdoa, zerou, zerou, é o que a mãe essa manda te dizer, na área financeira aí, eu vejo você conseguindo aí, ou um trabalho antigo de volta, ou alguém do teu passado te ajudando a conseguir um trabalho novo, você finalizando um ciclo ruim, você finalizando um ciclo de um ciclo que estava muito pesado, pessoas que escolheram essa situação aqui, a área financeira, você teve muitas perdas, ou estava desempregado, ou desempregada, nada acontecia, estava vivendo aí, apertadinho, apertadinha, mas agora chegou o seu momento aí de você conseguir a virada, você conseguir colher prosperidade, você reiniciando, você renascendo também espiritualmente na área financeira, tá? Aqui fala o seguinte, vem novas oportunidades para você aí na área financeira também, aqui só pede para você não gastar muito, mas você vai conseguir aí se equilibrar financeiramente, vem a oportunidade, mas manda te dizer o seguinte, muitas vezes não havia um trabalho que você merece, o trabalho que você é capacitado, havia uma oportunidade para você ter um trabalho, para você conseguir se equilibrar para aí chegar onde você merece de fato, tá bom? Porque pessoas que escolheram esse montinho são pessoas inteligentes, são pessoas que têm dom, são pessoas que têm aí, como eu posso dizer, são pessoas especiais, que fazem coisas especiais, tá? Pode ser que você não consiga o emprego que você merece, mas a espiritualidade vai te trazer um emprego para você ter uma dignidade, para ter equilíbrio, para quem não está empregado, logicamente, para quem não está empregado, vem uma oportunidade aí de um novo emprego, uma nova oportunidade aí, e é isso que a mãe Ansan manda te dizer, coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, à medida que você compartilha o vídeo também, você está me ajudando e com isso a espiritualidade te ajuda também, sabe por quê? a vida é uma troca, tem gente que só quer ganhar, mas a vida é uma troca, esse é o segredo da vida, bom, eu sou o Cigano Igor, desejo a você felicidade, prosperidade e amor, coloque seu nome nos comentários, suas iniciais, que eu vou pegar, a equipe aqui vai botar aí na corrente de oração, beijo, muita luz para vocês, que Pai Oxalá, Deus, Jesus, seja lá, o guia, a entidade, o orixá que você confiar, tá? Desejo que você tenha luz, prosperidade, felicidade, entenda, nós estamos vivendo nesse mundo para ter sucesso, ter prosperidade, Deus não quer que ninguém passe necessidade, tira isso da sua mente, tem gente que as coisas não andam, ah, Deus está me testando, Deus não testa ninguém, entendeu? A sua mente que está te enganando, não deixe eles te enganarem, ok? Você está aqui para ser feliz. Um beijo de luz a todos e gratidão.